Oi gente, 271 bem atrasado, mas, ai cara, não vou inventar desculpa não, eu só vou falar o papo reto mesmo. Cara, cara, tá chegando a época de capítulo pra encher linguiça em Blue Lock, tá chegando, por causa que esse gol do rim não vai vir tão rápido, tá ligado? Não vai, porque não é o rim que vai fazer esse gol, quem vai realmente fazer toda a jogada vai ser o Charles. Então, a partir do momento que o Charles começar a ganhar o desenvolvimento, aí sim nós podemos sonhar nesse segundo gol do PSG. Enquanto ele tá todo apagado assim, não dá pra tu esperar nada, sendo bem sincero, só dá pra esperar mais desenvolvimento, 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 desenvolvimento. Esse capítulo em si é um pouco mais parado, os spoilers do próximo já saíram, eu sei que eu tô trazendo bem tarde essa análise, mas tipo, nos spoilers do próximo já deu uma visão de que a partida vai começar a rolar de uma maneira mais veloz, tá ligado? Que é o que eu queria desde o começo, né? Não sei porque enrolou tanto pra chegar nisso, mas eu tô feliz, tá bom? O que importa é isso, vamos pra essa análise do capítulo 271, atrasada pra caralhos. Bem, o capítulo começa com o Sai e o rim chegando em casa, provavelmente ali depois de ter tomado aquele picolézinho, né? E eles avisam pros pais deles que eles chegaram em casa, a mãe tá um pouco preocupada porque o rim quebrou mais um brinquedo, só que o Sai, quando o rim tá indo se desculpar, entra na frente dele e diz que foi o próprio que quebrou. Não, fui eu aqui, mãe, tá ligado? Fui eu que quebrei e tal. O rim fica meio sem saber o que falar, o Nichan dele dando uma protegida nele, e simplesmente o Sai encobre seu irmãozinho tranquilamente, sem nenhum problema, tá ligado? Ele não liga muito, eu acho que até os pais, né? Não se importam muito pra essa situação, já que na infância de ambos os dois, aparentemente até o que se mostrou aqui, o Itoshi era o mais problemático de todos e nós vemos isso com ele assistindo uma série, uma série muito estranha. Eu li isso aqui pela primeira vez, eu fiquei, isso é realmente Blue Lock, cara? É realmente Blue Lock porque mostra um dinossaurozão destruindo a cidade, pegando fogo, os civis com medo, aí mostra também um herói, tá ligado? Que é intitulado aqui de Evil Man, e ele tá tentando se levantar, tá tentando ali fazer alguma coisa pra enfrentar ele, ele acumula os poderes como se fosse uma espécie de Dink Dama, a galera começa a mandar sua força realmente como se fosse Dragon Ball, um velhinho quer mandar a sua expectativa de vida pra ele também, só que um cara mais novo segura ele pra ele não morrer, e bem, basicamente ele ataca esse dinossauro, e aí nós já vamos ali pra creche do rim, tá bom? Ele vê ali os meninos brincando, fingindo que eles são esse herói que tinha aparecido aí anteriormente, ele olha pra esses meninos, ele tá jogando ali Jenga, eu acho que é esse o nome desse jogo, se eu não me lembrar muito bem, me perdoe, tá bom gente? Mas bem, o que acontece em volta aqui inicialmente, não tem nada narrável em si, tá ligado? É basicamente criança brincando, fingindo ser o herói que ela mais gosta e pronto, tá ligado? Até a professora tá um pouco emocionada com isso, mas no final das contas é a vez do rim jogar Jenga, e ele joga de um jeito diferente, tá ligado? Porque em vez dele tirar uma peça pra evitar que a torre seja derrubada, que a torre caia, ele simplesmente pula de cabeça, tá ligado? Pula de cabeça, é isso aí, tamo junto, já temos um corte de tempo, vemos ele brincando no playground, e ele vê ali uns pombos, umas ave no chão comendo migalha de pão, e ele simplesmente pula em cima delas, tá ligado? Como se fosse basicamente assassinar elas, tá ligado? Eu não sei, basicamente que ponto é esse? O rim realmente era uma criança muito travessa, cara. Na moral, ele quebra ali a cara, começa a sair sangue do nariz, já temos um pulo de tempo de novo, e ele tá assistindo uma onça pintada, devorando uma presa, ele vê aquela onça e fica meio assim, atordoado, eu não acho que isso é conteúdo pra criança tá assistindo, né? Mas tudo bem, é o Discovery Channel, vamos passar um pouco de pano, né? Bem, já temos outro corte, cara, tá pulando muito de tempo esse capítulo aqui, muito, muito, é porque os autores tentaram, vamos dizer assim, resumir o máximo possível essa essência do rim nesse capítulo, tá ligado? E por isso nós estamos pulando para várias etapas diferentes. Nós já vemos agora os pais do rim preocupados com ele, principalmente a mãe. Ela disse que hoje, de novo, o rim causou problemas na creche. Ele pulou de um lugar alto sozinho e voltou pra casa todo machucado mais uma vez, dando a certa ideia, né, de que ele faz isso comumente. Ela tá preocupada com o seu filho, o que é normal, e o problema real de tudo isso não é apenas, ai, o rim tá estranho, tá ligado? É porque o Sai também tá agindo dessa forma por causa do próprio rim, ele tá protegendo, o irmão mais velho protege o irmão mais novo. Pode ser que eles briguem, pode ser que eles sejam rim um com o outro, muitas das vezes, mas quando mexe com o que é seu, você vai querer proteger o que é seu, tá ligado? E bem, é isso que acontece aqui. A mãe do Sai, do rim, tá meio ali que um pouco triste, tá se perguntando se ela realmente é uma boa mãe, pelo menos o suficiente, e o pai tá ali meio querendo acalmar. Não, tá tudo bem, pô. Essa aqui é a natureza impossível de uma criança mesmo, um menino é normal, pô. Eu tenho certeza que o rim vai se acalmar conforme ele for envelhecendo. E aí nós já vemos que o rim tava ouvindo tudo isso, e o Sai chamou ele de novo pra sair ali da porta e parar de ouvir a mãe falando sobre ele e seu irmão. O Sai chamou ele pra tomar um sorvete dessa vez novamente, e ele respondeu, não, eu não quero. Estamos agora no quarto de ambos os dois, e o rim começa a se questionar pro seu Nichan. Nichan, eu sou estranho. O Sai ouvindo isso fica meio, hã? Bem, você é meu irmãozinho, então, o rim completa, você acha que é um incômodo para todos se eu estiver por perto? E aí o Sai completa, o que isso quer dizer? As pessoas frequentemente me chamam de estranho ou irritante também. Você fica infeliz por eu ser tão estranho quanto você? O molequinho fica um pouco surpreso, e ele diz que se ele for igual ao seu irmão, então tá tudo bem se ele for estranho, tá ligado? Caralho, a única coisa que me vem à mente lendo esse flashback aqui, gente, é que, tipo, o Sai realmente era um bom irmão, tá ligado? Eu não sei porque o rim ficou tão puto assim com ele, tá ligado? Não tinha necessidade, sendo bem honesto, entende? Talvez é por causa que a construção do Sai para com o rim seja um pouco parecida com aquela do Sasuke com Itachi, tá ligado? Eu posso estar viajando, mas através do ódio o rim pode evoluir muito mais, pode ser que seja esse o ideal aqui, não sei. Temos outro corte de tempo, e agora vemos o rim assistindo a sériezinha ali daquele super-herói, enfrentando aquele dinossaurozão. O Sai pergunta por que ele tá assistindo isso de novo, ele fala que todos os seus amigos também estão assistindo essa mesma série, dizendo coisas como, nossa, esse super-herói é legal demais, ele está lutando pra proteger a terra. Pra o Sai em si, isso é muito infantil. Já desde essa idade aqui, ele já tava focado no futebol, tá fazendo embaixadinha, enquanto os outros normalmente estariam assistindo série. O rim diz que não, tá ligado? Ele não liga realmente pra herói. O personagem favorito dele dessa série, é o chefe final, o monstro. O que ele diz logo em seguida, é o que deixa o Sai surpreso. Ele fala, olhe para ele, essa criatura está tentando vencer alguém que é melhor do que ele. Ele está lutando pela sua vida. Mesmo que seu corpo esteja cheio de buracos, ou tenha que se autodestruir, ele luta pra derrotar o herói. Isso é super legal. O Sai não sabe o que dizer, fica meio assim, oxe, esse cabelo é estranho demais, meu irmão. Então, o rim mostra a sua filosofia de vida de uma vez por todas, a essência dela, né? Nós já tínhamos uma ideia da filosofia do rim, mas nós não tínhamos essa origem muito bem explicada. Então, agora nós temos, ele fala, então eu também, mesmo se eu me machucar e apanhar, um dia, eu quero lutar contra alguém incrível, destruí-lo e morrer assim. O rim do presente chega à conclusão, entendi, meu ego não é apenas um impulso de destruição, destruição ao custo da vida. É isso, essa é minha verdadeira natureza. Kaiser se aproxima e fala, isso é tão rude, maldito monge de língua fiada. E bem, o capítulo acaba assim, já vai ter análise muito proximamente, tá bom? Eu vou trazer mais cedo a do 272, mas o 273 não vem na próxima semana, beleza, galera? Vai ter uma pausa aí em todas as revistas no Japão, porque eu acho que é feriado, tá ligado? Se eu não estiver enganado, é feriado, mas, bem, dando tudo para conhecer seu ego, grave esse modo de vida no mundo, é assim que o capítulo acaba. É triste, porque eu já vi os spoilers do próximo, e tipo, não acontece nada a partir dessa jogada aqui, infelizmente, tá ligado? O Kaiser não faz nada, o Rhin não faz nada, quem termina a jogada vai acabar sendo o Ness. Mas, de toda forma, gente, é isso, beleza? Desculpa pela análise atrasada, não tem muito o que eu comentar, sinceramente, tipo, eu já esperava que o próximo capítulo não fosse grande coisa, e agora, sabendo o que acontece no próximo capítulo, eu posso confirmar para vocês. A capa colorida que tem no próximo capítulo, é melhor do que o capítulo inteiro, tá bom? É melhor do que o capítulo inteiro, infelizmente, infelizmente, é essa a realidade do fã de Blue Lock, durante essa etapa quase final da Liga Negoísta. Para mim, eu não sei vocês, cada um pode dar sua opinião, acho válido, mas, meu comentário, direto, ao ponto, aqui, é que, Blue Lock só vai voltar, a ser realmente, super divertido, cada capítulo, quando esse segundo gol sair, tá ligado? Ah, e não vai acontecer nada divertido, até sair o segundo gol? Não, não é exatamente isso, eu não tô falando isso, mas eu tô dizendo que, cara, tá ligado? Eu quero saber do Budistinha, pô, eu quero saber do, não leva a mal, fanboy do Budistinha, talvez um dos únicos aqui, sim, mas eu quero saber como é, como é funcionar essa etapa final da partida, cara, porque, nós achávamos que ia ter desenvolvimento do Kunigami, e com o Shidou, não teve porcaria nenhuma, o Kunigami virou só, realmente, um segurança, durante a partida inteira, não tá ganhando espaço de nada, então, tá ligado? Tipo, será que vai ter tempo, pra o flashback do Wild Card, desenvolvimento, para com o Ego, o Ego talvez falando alguma coisa, sobre o final dessa partida, quando o Kunigami entrar de cabeça de vez, será que, vai ter chance, pro Budistinha mesmo? São essas dúvidas, que me deixam mais indignado, desse atual momento da partida, sabe? Pode ser viagem da minha parte, mas, por enquanto é isso que eu acho, beleza? Tamo junto, um grande abraço, manda sua opinião, o que você acha que vem por aí, cara? Sinceramente, quantos capítulos você dá, pra sair esse gol do rim? Porque eu tô sentindo, que talvez possam enrolar, mais do que é o necessário, sabe? No mínimo, nós ainda precisamos de um capítulo, pra desenvolver, a perspectiva do Charles, tá ligado? E aí, depois desse capítulo, é que pode surgir a jogada, que vai resultar no gol, que provavelmente, as maiores chances são, de ser, do Itoshi Rim. Eu, tô começando a botar um pé atrás, tá ligado? Pode ser viagem da minha parte, tá quase sem me garantir, desse gol do rim, mas eu tô começando, depois desse flashback aqui, a botar um pé atrás, e que talvez, realmente, possa ter a chance, do rim não marcar. Pode ser viagem da minha parte, mas, vamos ver, como é que se desenvolve isso aqui, e aí, nós vamos nessas próximas semanas, conversando sobre, já que o canal vai aumentar a frequência, mas não adianta eu prometer, né, que eu já prometi, tanto e nunca trouxe, então, segunda-feira, vai ter vídeo, quarta-feira, vai ter vídeo, sexta-feira, vai ter vídeo, chegue no canal, lá por umas 12 horas, se eu não tiver postado, aí foi mais uma promessa, jogada só, pro vento, tá ligado? Mas, se eu tiver postado, aí você pode ter certeza, que eu cumpri, aquilo que eu prometi, tem também, nessa próxima semana aí, Bastard, versus Manchester Street, chegando no canal, pra quem tanto, espero, mas, é isso aí, rapaziada, obrigado por, sempre acompanhar o canal aqui, mesmo com a frequência, tendo abaixado tanto, nesses últimos meses, vou fazer por onde, pagar, essa espera maldita, tá bom? Tamo junto, um grande abraço, é nóis, velho, bom final de semana pra vocês, tchau, tchau.